Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Tamiris Nunes, mentora de macramê, criadora da comunidade Macramá e também crio conteúdos aqui para as redes sociais. Então, se você quer me ajudar de alguma forma, se inscreve aqui no meu canal, não leva nem dois segundos e você me incentiva a continuar criando vídeos aqui como esse. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês esse chaveiro que eu mostrei no take anterior. Ficou maravilhoso. Então, bora para a produção. Gente, então vamos para a lista de materiais para fazer esse chaveirinho aqui maravilhoso. A gente precisa primeiramente de um mosquetão, tá? Ou pode ser uma argola de chaveiro também. Então, mosquetão ou argola de chaveiro. A gente vai precisar também, para auxiliar na produção, uma prancheta ou então vocês utilizem aquelas peças de tipo EVA, sabe, para prender com alfinete. A gente vai precisar de fita crepe ou agulha de crochê ou aqueles grampos de cabelo, para a gente conseguir passar essas pontas de madeira pelo fio, tá legal? Cola de silicone, só para a gente fazer os acabamentos. Tesoura e fitamétrica, que a gente sabe que é o princípio de toda artesã, né, ter esse material aqui. Eu vou utilizar para fazer o nosso chaveiro, a base do nosso chaveiro, esse fio aqui, que é o cordão de algodão 4 milímetros da marca São José. Então, é o cordão de algodão 4 milímetros da marca São José. E a gente vai precisar de dois fios de 1,25m. Então, tá aqui, ó, dois fios de 1,25m de cordão de algodão 4 milímetros da marca São José. Vamos precisar também de um barbante 24 fios, que vai ser essa parte aqui, ó, tá vendo a cor que aparece? O cordão de algodão só aparece aqui no meio. Aqui aparece o barbante 24 fios. Nesse caso aqui eu usei a cor nós da linha Barroco, marca Círculo, e aqui eu vou usar a cor castanha, tá legal? E a gente vai precisar de um fio de 2,5m, tá, desse barbante 24 fios, e um fio de 35cm para fazer o nosso chaveiro, tá? Esse fio de 35cm é para fazer esse nó escondido aqui em cima, tá? E o de 2,5m é para fazer toda essa base aqui de nó duplo. E duas contas de madeira para a gente acrescentar aqui na nossa florzinha, tá? São duas contas de madeira de 16mm. Então, tudo que eu precisava falar para vocês de materiais eu já falei, então bora para a produção. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nosso mosquetão ou nossa argola, tá, de chaveiro, vai pegar os dois fios de 1,25m, vai colocar eles assim na mesma linhazinha, na mesma direção, e vai passar aqui por dentro do nosso espaço do mosquetão, da argola de chaveiro, tá? E vai encontrar com a outra ponta lá no final, ó, assim. Ó, as quatro pontas vão se encontrar aqui, então a gente vai achar o meio desses dois fios. Ó, então tá aqui. Pronto, achei o meio, vai segurar e vai colocar aqui na nossa prancheta pra ajudar na produção. Então, agora a gente vai pegar aquele fio de 2,5m, vai dobrar ele ao meio, ou seja, vai ficar 1,25m pra cada lado. Pronto, achei o meu meio aqui. E agora a gente vai adicionar esse fio aqui nesse outro fio, pra começar a fazer o quê? Nó duplo, tá vendo? Uma fileira de nó duplo, cinco nós duplos. Só que a gente precisa deixar um espacinho aqui, ó, pra gente fazer depois o nosso nó escondido. Então, eu não posso pegar esse meu fio e encostar aqui em cima no meu mosquetão. Tem que dar uma distânciazinha, né? Aqui tá o meio, vamos posicionar aqui atrás. Ó, e vai ficar um lado pra direita e outro lado para esquerda. Então, um lado pra direita e outro lado pra esquerda. Tá? Aqui a gente já vai começar fazendo o nosso nó duplo. Então, eu sempre começo o meu nó duplo pela esquerda e depois eu vou pra direita. Então, o meu lado da esquerda, que é esse fio aqui, ó, vai passar por trás desses dois fios aqui, desses quatro fios aqui do meio. Assim, ó, mas mantém o meio aqui, ó, o meu tá aqui, o meu meio. E vai fazer uma alcinha, tá vendo? Uma voltinha. Ele vai passar por cima do meu da direita, tá? Agora, o da direita, ele vai vir, vai passar pela frente desses quatro fios aqui do meio, tá vendo? Um passou lá por trás, agora esse da direita tá passando aqui pela frente e vai entrar aqui na alcinha que o da esquerda deixou. E a gente vai puxar, ó, segurando aqui o meio, pra não sair do meio. E puxa dos dois lados. A gente tá adicionando o fio. Pronto, adicionei, ó, como se eu estivesse fazendo um lado só do nó duplo. Agora a gente precisa fazer pro lado da esquerda. Só que antes disso, eu vou ver se o meu fio tá igualado pros dois lados, ó. Ele precisa estar igual pra dar certinho. Olha lá, ó. Certinho os dois lados. Se tivesse assim, ó, um lado bem maior que o outro, a gente precisaria arrumar, sabe? Dar uma puxadinha de cá, outra puxadinha dali. Então agora eu vou levar isso até ali em cima. Dando uma distância, olha, de aproximadamente um dedinho e meio. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Olha lá, ó, um dedinho e meio. Eu vou medir aqui pra ter certeza da medida, tá bom? Dois centímetros, aproximadamente, tá? Dessa distância aqui. E agora a gente vai continuar fazendo o nó duplo, tá? Então, se eu fiz pra esquerda a voltinha da primeira vez, agora eu faço pra direita. Então, direita, faz a voltinha. Passa por cima do fio da esquerda, ó. Passou por cima, tá vendo? Passou por cima. Agora o da esquerda vai passar pela frente dos quatro aqui do meio e vai entrar ali na voltinha que o da direita fez. Mesma coisa. E agora a gente vai repetir isso aqui mais quatro vezes, porque são cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, de novo. Esquerda vai passar por trás dos meus quatro fios do meio. Passa por cima do meu fio da direita. Meu fio da direita vai passar pela frente dos quatro aqui do meio e vai entrar aqui na alcinha. Então, eu sempre começo pela esquerda. E agora, obrigatoriamente, preciso fazer pro lado da direita. Então, direita passa por trás dos quatro fios do meio, por cima do da esquerda. O da esquerda vem pela frente dos quatro do meio e entra aqui na alcinha que o da direita fez e puxa. Então, agora eu vou terminar aqui meus cintos e volto pra gente começar a fazer a nossa florzinha. Tá? Pronto, gente. Eu terminei aqui cinco nós duplos. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, o que eu vou fazer? Vou adicionar a minha florzinha com a minha ponta de madeira. Olha, então, como que a gente vai fazer agora? Esses meus dois fios, eles vão cruzar aqui na frente. Simplesmente vai um passar pela frente do outro. Não importa se o da esquerda tá passando na frente da direita, se o da direita tá passando na frente da esquerda. Tanto faz, tá legal? O importante é eles cruzarem assim, ó, e formar essa parte aqui do meio que os dois estão um em cima do outro. Agora, qual que tá passando por cima de qual não faz diferença. Aqui atrás, ó, a gente tem o nosso cordão de algodão quatro milímetros. Tem quatro fios. Estão vendo? A gente vai dividir dois pra cada lado. Dois pra cada lado, ó, esquerda e direita. E cada um vai passar por esse espacinho aqui, ó. Esse aqui meu da direita, eu vou pegar ele e ele vai passar aqui por esse espaço. Desse jeito. Agora, esse da esquerda vai pegar e vai passar aqui por esse outro espaço. Passei. Ó, tá vendo? E fica desse jeito aqui. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar o fio marrom e vai puxar. Vai puxando ele e vai puxando junto os fios de cordão de algodão quatro milímetros. Tá vendo? E a gente vai puxando até eles se ajustarem aqui no meio. Ó, vai puxando. Ajustando. Tem que ficar um ao lado do outro. Certinho. Pra ficar bonito. Até soltou aqui. Peraí. Ó. Tá vendo? Arruma aqui atrás também. Ó, dá uma puxadinha em cada um. Ó. Ó, desse jeito. Tá vendo? Ficou assim. É pra fazer essa parte aqui de cima do nosso chaveiro. Tá vendo? Ó, os quatro fios aqui. Um, dois, três, quatro. Pronto. Agora, a gente vai deixar dois aqui pra trás, que é onde a gente vai passar a nossa conta de madeira. Então, eu vou deixar aqui no meio esses dois sem fazer nó. E agora, esse aqui e esse aqui, eu vou fazer a outra parte da flor. Que é essa partezinha aqui e essa partezinha aqui. E depois a gente vai finalizar com os mesmos quatro fios, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui, gente, eu vou fazer um nó inicial. Só que deitado. Então, esse meu fio que tá do lado da esquerda vai passar por cima do meu fio marrom. Tá? Por cima do meu fio marrom. Vai passar aqui por trás dele. Vai dar uma volta. Assim. Desse jeito. Pronto. Passou por cima. Agora, pra fechar o meu nó inicial, ele vai passar por trás. Ó, tá vendo? Ele tinha passado pela frente. Agora, ele vai passar por trás. Passa por cima. De novo, aqui pela frente. Ó. E vai entrar aqui nessa voltinha. Ó. Aqui. Desse jeito. E aí, fez um nó inicial. Tão vendo? Ó, um nó inicial aqui. E agora, a mesma coisa. Passa por cima. Né? Aqui pela frente. Dá a volta. E entra aqui na voltinha. Leva até ali em cima. Agora, fez pela frente. Vamos fazer por trás. Fio de 4mm de cordão de algodão. Passa por trás. Por cima. E entra aqui na voltinha. Pronto. Outro nó inicial. Desse jeito aqui. Separa esse fio. Esse aqui é onde a gente vai passar a conta de madeira. Agora, esse aqui vai fazer a mesma coisa. Passa pela frente. Dá uma voltinha lá por trás. E sai aqui na frente de novo. E agora, mesma coisa. Passa por trás. Dá a volta. Sai aqui na frente. E entra na voltinha. De novo. Passa pela frente. Dá a volta lá atrás. E sai aqui na frente de novo. Vamos fechar o nó inicial. Passa por trás. Ó. Pela frente. E entra aqui na voltinha. Assim. Pronto. Dois nós iniciais de cada lado. Dois aqui. E dois aqui. E agora, a gente vai adicionar a nossa conta de madeira aqui no meio. Tá? Une os dois fios. Passa uma fita crepe. Pra ajudar a passar a conta de madeira. Ó. Desse jeito aqui. Pega a sua conta de madeira. É legal, ó. Pegar a tesoura e abrir um pouquinho assim, ó. O espaço da conta de madeira. Porque às vezes pode ser apertado e com a tesoura já é o suficiente. Já vai abrir pra você conseguir passar. E agora vai passar, né, aqui pelo meio da conta de madeira. Pronto. E leva até ali em cima. Desse jeito aqui. Separa aqui, ó. A linha que a gente uniu com a fita crepe. Porque a gente vai precisar fazer a mesma coisa que a gente fez ali no início. Cruzar aqui no meio. E passar cada duas linhas pelo vão. Então, essas duas aqui da esquerda vão passar aqui pelo vão. E essas outras aqui da direita vão passar pelo meu vão. E eu vou puxar aqui a minha marrom junto com as minhas linhas cru, né? Que é o cordão de algodão São José cru. Então, vai passando e vai apertando. Vai passando e vai apertando. Ó, puxa cada uma pra organizar e puxa centralizado. E a conta de madeira vocês vão... Ela vai sempre... Automaticamente ela vai lá pra trás se esconder. Mas você vai empurrando ela e vai puxando. Empurra, vai ajustando ela, sabe? Aqui na frente. Vai ajustando, ó. Porque senão ela vai ficar lá pra trás. Mas ajusta que ela fica aqui na frente. Ó, igual aqui. Tá? Então, desse jeito aqui já tá ótimo. Tá? Já tá ótimo. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar a fazer o nosso nó duplo. Tá? Então, mesma coisa. Fio da esquerda vai por trás dos dois do meio. Dos dois, não. Dos quatro. Fio da direita vai pela frente dos quatro do meio. E entra aqui na alcinha que o da... De esquerda fez. E aperta bem, tá? Nesse caso aqui. E a bolinha deixa ela aparecendo. E fecha o meu nó duplo. Fio da direita que vai fazer a volta agora. Pronto, ó. E agora eu vou fazer mais dez nós duplos. Porque a gente tem que ter um total de onze aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui mais dez nós duplos. E vou voltar pra mostrar pra vocês qual é a nossa próxima etapa. gente, então, olha só. Terminei aqui meus onze nós duplos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Mesma coisa. A gente vai fazer a flor novamente. Então, como eu já expliquei pra vocês, volta um pouquinho no vídeo pra você ver como que faz a flor. é do mesmo jeito. Cruza aqui no meio. Passa as linhas aqui, ó. Por cada espaço e continua. A única diferença eu vou mostrar pra vocês na etapa que for necessário ter essa diferença. Porque eu já volto. Gente, a única diferença vai ser essa, ó. Lembra que a gente deixa dois fios aqui no meio pra passar a ponta de madeira? Agora a gente vai deixar aqui no meio os fios menores. Então, ó. Esses dois fios aqui estão menores. Então, eles são que vão ficar pro meio. e esses outros maiores aqui que a gente vai fazer o nó inicial que é aqui e desse lado, tá bom? Só isso que é diferente porque a gente precisa compensar. Então, vai ser esses... Então, vão ser esses dois fios aqui que a gente vai fazer os nós iniciais aqui na lateral e esses dois menorzinhos aqui no meio pra passar a ponta de madeira. Então, fita crepe, ponta de madeira. Só pra gente trocar os fios, né? E a medida ficar certinha e a gente não ter desperdício. Então, vou fazer minha florzinha. Vou voltar e a gente vai precisar fazer mais cinco nós duplos. E aí, praticamente já acabamos o nosso chaveiro. Olha, gente, mesma coisa. Só fiz a minha florzinha igual fiz aqui no outro. A única diferença foi que eu troquei os fios. E agora, a gente vai continuar fazendo o nosso nó duplo aqui. Mais cinco nós duplos pra gente praticamente finalizar o nosso chaveiro. Tá legal? Tá legal? Pronto, gente. Olha, terminei aqui. Como eu falei pra vocês, cinco nós duplos, florzinha. Onze nós duplos, florzinha e mais cinco. Pra quando a gente dobrar, ó, as florzinhas ficarem na mesma direção. E aqui, ó, ter o encontro dos nossos nós duplos pra gente finalizar o nosso chaveiro. Essa parte aqui que sobraram os fios, vocês vão reparar que um lado ficou maior que o outro. Mas, quando a gente tá fazendo nó duplo, é assim mesmo. Eu vou amarrar aqui atrás. Ó, tá vendo? Só amarra bem forte. Corta. Bem rentinho. Aqui também. Ó, ficou desse jeito aqui, tá vendo? Vamos passar cola. Então, cola de silicone. Passei aqui, onde a gente fez o nozinho. E vou encostar aqui no meu outro nó duplo. Meu primeiro. E vou deixar aqui colando um pouquinho, tá? Vou deixar colando aqui um pouquinho. Pra depois a gente vir e finalizar com o nosso nó escondido aqui nesse meio. Tá certo? Pronto, gente. Ó, já colou aqui. E agora a gente vai fazer o nó escondido pra finalizar o nosso chaveiro. Tá legal? Então, ó, eu vou aqui posicionar todos os meus fios. Ó, deixei assim de cabeça pra baixo. Tá vendo? Segura todo mundo junto. Pega aquele último fio de 35cm, posiciona aqui em cima. Deixa uma pontinha, tá vendo? Deixei uma pontinha passando aqui o meu nó duplo. Deixa uma pontinha. Faz uma volta, ó, tá vendo? Fiz uma voltinha. Segura aqui. E agora dá a volta nele mesmo. Envolta todos esses fios aqui. Ó. 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 Assim. E vai dando voltas. Puxa aqui, ó, esse aqui onde tá o mosquetão pra unir bem o nó escondido aqui nesse meu primeiro nó duplo, tá? Vê lá do outro lado se tá bem próximo porque aí você puxa o outro aqui também. Esses outros quatro. Ó, mas tá bem próximo sim. Tá? Agora, antes de terminar o meu nó escondido, ó, ajeita todos os fios aqui, eu vou passar uma colinha de silicone aqui, ó, nessa volta aqui e aqui atrás também. Por quê? O que eu vou fazer? Gente, eu vou cortar todos esses quatro fios aqui, tá? Então, eu vou cortar. Cuidado pra não cortar o fio do nó escondido, mas eu vou cortar eles aqui bem jeitinho. Ó lá, tá vendo? Cortei pra gente fazer a nossa finalização. Então, aqui em cima deles eu vou passar um pouquinho de cola de silicone também pra não se escapulir, né? Não soltar. Então, ó, passei bastante e aí sim a gente continua fazendo as nossas voltas de nó escondido. Tá? Vou fazer a última volta agora. Ó. Pronto. Fiz a minha última volta agora. Sobrou esse fio aqui. Eu preciso passar esse fio por dentro daquela voltinha lá do início que a gente deixou. Então, vou passar aqui por dentro. Ó. E aquela parte que a gente deixou de fiozinho pra cima, essa parte aqui, a gente puxa. Ó, tá vendo? E arruma. puxa e vai arrumando. Ó, desse jeito aqui. E aí, ficou desse jeito e a gente vai arrumando pra ficar bonitinho, né? Pra não ficar bagunçado. A gente passou um pouco de cola, lembra? Pra, pro fio não soltar. Então, vai puxando, vai organizando. Esse aqui a gente puxa também, é o nosso mosquetão, pra aparecer um pouquinho mais aqui desse fio. E agora, a gente só vai cortar esses outros dois aqui. Assim. Bem rente, que não vai soltar. Pode esconder aqui, ó, com a tesoura mesmo, um pouquinho aqui pra dentro. Ó lá. E vai apertando pra cola de silicone fixar bem, tá? E, gente, eu tô usando essa cola de silicone aqui porque quando ela seca, ela não mancha o fio. Agora, se você for usar, por exemplo, a de a instantânea, ela mancha, tá? Então, tomem cuidado. Então, olha só, gente, terminei aqui o nosso chaveiro. Minha mão está cheia de cola de silicone porque fica sujíssima. Mas, esse é o nosso chaveiro. Espero muito que vocês tenham gostado de aprender essa peça aqui comigo. E agora, bora ver mais um pouquinho de como ela ficou. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e não se esquece de se inscrever aqui no meu canal pra continuar recebendo vídeos como esse. Então, até um próximo vídeo. Um beijo aí pra vocês. tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma